Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar sobre cantores de arrocha que levaram bastante prejuízos agora em 2020 diante essa pandemia. Vamos falar mais um pouco logo após a vinheta aqui. Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é minha rapaziada, antes de ver o vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo do arrocha, da rochadeira, da música baiana e nordestina em geral. Pois é rapaziada, hoje nós vamos falar sobre cantores de arrocha que levaram bastante prejuízos agora em 2020 diante essa pandemia. É bom a gente ressaltar que eu faço essa lista de acordo com aqueles cantores que começaram a fazer sucesso de 2019 para agora em 2020. É bom a gente ressaltar também que eu não falo daqueles cantores que começaram a fazer sucesso lá atrás, né gente? Porque não vamos ser hipócritas, porque esses cantores já aproveitaram bastante. E para eles estão ruim, imagine para essas pessoas que começaram a fazer sucesso agora em 2020. Porque nós sabemos que muitas das vezes o sucesso só vem uma vez. E essas pessoas que estão fazendo sucesso agora também está muito ruim, imagine para aquelas pessoas que só cantam em barzinho. Pois é rapaziada, mas enfim, o primeiro cantor que eu resolvi trazer aqui para vocês é Talk 10. Talk 10 que é lá na cidade de Serrinha, na Bahia. Desde sempre aí ele vem tentando chegar ao sucesso, mas só agora no segundo semestre de 2020 é que ele conseguiu de fato ter suas músicas aí chegando em várias pessoas. Se nós formos analisar os números dele aí nas plataformas digitais, estão muito top, cara. As músicas dele principalmente aqui no YouTube estão batendo milhares de visualizações. Tanto aqui no YouTube, tanto lá no aplicativo Sua Música. E o outro cantor que eu resolvi trazer aqui para vocês não é um cantor de arrocha, mas sim de arrochadeira. Mas como vocês sabem, o canal Emerson Weasley aborda os dois assuntos. É por isso que é muito bom você ser inscrito aqui no canal. Então, o segundo cantor que eu resolvi trazer para vocês aqui foi Turma do Cangaceiro. Turma do Cangaceiro que vem desde ali de 2016, 2017, 2018. Tentando chegar ao sucesso, sempre ali fazendo aquele show, 5, 6 shows por mês. Mas só agora em 2020, com certeza foi o ano dele. Desde que o ano começou, Turma do Cangaceiro vem emplacando diversos sucessos. Se nós formos analisar aqui em alguns canais aqui no YouTube, praticamente quase todas as músicas dele estão batendo mais de um milhão de visualizações. E com certeza, esse ano seria o ano de Turma do Cangaceiro se não fosse essa pandemia. Aí algumas pessoas falaram, mas os artistas não fazem live. Cara, você tem noção, quem ganha realmente com live só é aqueles grandes artistas como Gustavo Lima. Aqueles grandes artistas mesmo, artistas que nem a cantora de Arrocha, Arrochadeira, alguns cantores de Forró. Eles não ganham tanto assim que nem aqueles cantores lá sertanejos que tem patrocínio forte para estar torcinando. Então, com certeza, agora em 2020 foi um grande prejuízo para a Turma do Cangaceiro. Principalmente no interior, ele iria fazer muitos shows, cara. Muito mesmo. E o terceiro artista que eu resolvi trazer aqui para vocês é Kevin Johnny. Aí você deve estar falando, não, Emerson, Kevin Johnny já vem fazendo sucesso desde 2019. Sim, de fato, desde 2019 que Kevin Johnny vem fazendo sucesso. Mas se nós formos analisar o sucesso dele mesmo de verdade foi agora em 2020. Cara, os números de Kevin Johnny são muito top. Agora em 2020, na minha concepção, ele é um dos artistas mais ouvido do Arrocha. Não é à toa que nas plataformas digitais, assim, ele está conseguindo aqueles números surpreendentes. Lá no Instagram, ele já está batendo mais de um milhão de seguidores. Aqui na plataforma, seus vídeos, suas músicas, sempre bate mais de um milhão de visualizações. Ou seja, com certeza, esse ano seria o ano de Kevin Johnny. Kevin Johnny que saiu do interior para ir para Salvador para tentar, de fato, chegar ao sucesso. E chegando em Salvador, uma das pessoas que mais lhe ajudou foi Thierry. Por isso que vocês veem que ele e Thierry tem aquela grande amizade. Mas foi porque Thierry sempre ajudou Kevin Johnny. Se vocês quiserem que eu traga mais um vídeo falando sobre Kevin Johnny, é só vocês comentarem aqui embaixo. E também eu vou deixar aqui em cima do card. No final desse vídeo, a história dele é muito emocionante. E com certeza, você vai gostar muito. E o outro cantor que eu resolvi trazer aqui para vocês, eu já trouxe até um vídeo falando sobre ele, que é Thierry. Cara, com certeza, Thierry foi um dos artistas de Arrocha mais prejudicados agora em 2020. Mas nós sabemos, nós que é da Bahia e de alguns lugares do Nordeste, nós sabemos que o sucesso de Thierry já vem desde lá atrás, desde 2013, por ali da época do Fantasmão. Posteriormente, quando ele entrou em carreira só, ele fez aquele sucesso mediano. Mas só agora em 2020 mesmo, de fato, é que o sucesso dele chegou. Se nós formos analisar, hoje na atualidade, Thierry é o artista de Arrocha mais ouvido em todo o Brasil. Thierry aí que vem com parceria com diversos cantores sertanejos, cantores de forró. E se nós formos analisar por esse fato, Thierry é um dos artistas de Arrocha mais humilde. Por que ele é humilde? Porque nós vimos que ele sempre está com parceria, com parceria com Gustavo Lima, com a galera lá da Calcinha Preta. E vários outros artistas aí que nós vimos Thierry aí com parceria. Então, cara, na minha concepção, agora em 2020, se não fosse essa pandemia, pelo momento que Thierry vem vivendo, com certeza ele iria fazer ali de 25 a 30 shows por mês. E logo quando ele vinha ali estourado, de fato, no carnaval, logo após o carnaval, foi que teve essa parada aí da pandemia. E Thierry estava no seu melhor momento. Aquele primeiro CD dele, quando estourou da música Calcudo, Thierry fez um verdadeiro sucesso com todas as faixas. Posteriormente, ele lançou o seu segundo CD, e o segundo CD também foi estouradíssimo, com a música Rita e várias outras músicas aí que estão na boca da galera. E até que ele gravou um DVD, e não sei quando é que vai sair esse DVD, mas com certeza esse DVD vai ser um sucesso. Porque o DVD tem participação de Gustavo Lima, Marília Mendonça, entre outros. Então, assim, Thierry está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira. Pena que essa pandemia está aí, cara, e assim, prejudicando todo mundo. Agora também, nós podemos ressaltar que tem outros cantores de Arrocha que também levaram bastante prejuízo. Cantores como Caon Araújo, Malu, Rana Clara e diversos outros cantores aí. Caiozinho Ferraz também levou muito prejuízo, porque ele é muito novo de carreira. Mas enfim, como as pessoas falaram, Ah, Enzo, mas você acha que os cantores estão levando prejuízo fazendo live direto de Renato? Gente, live não dá esse dinheiro que vocês pensam o tanto aí que dá. Muitas das vezes, cantores de Arrocha que vem surgindo agora não tem o tanto de patrocínio que outros cantores tem, como Gustavo Lima, que ganha milhões aí pra fazer live. Mas enfim, deixa aqui nos comentários qual cantor que você acha que levou mais prejuízo na pandemia. Gente, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e eu te espero no próximo. Tamo junto!